Nessa longa estrada da vida Vou correndo e não posso parar Na esperança de ser campeão Alcançando o primeiro lugar Na esperança de ser campeão Alcançando o primeiro lugar Mas o tempo cercou minha estrada E o cansaço me dominou Minhas vistas se escureceram E o final da corrida chegou Esse é o exemplo da vida Para quem não quer sofrer Nós devemos ser o que somos Ter aquilo que vem merecer Nós devemos ser o que somos Ter aquilo que vem merecer E você E o cansaço me dominou Minhas vistas se escureceram E o final da corrida chegou Mais, 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 mais Mas o tempo cercou minha estrada E o cansaço me dominou Minhas vistas se escureceram E o final dessa vida chegou Mais, 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 mais Mais, mais, mais Mais um pouquinho Mais um pouquinho Obrigado.